Nós estamos em Trajano de Moraes, em cuja data o município completa 131 anos de emancipação política e administrativa. E aqui estamos com o prefeito Rodrigo Viana, que deixará sua mensagem ao seu querido povo trajamense. Bom dia, Nestor Lopes, grande Nestor, grande ícone da nossa região. Estamos aqui hoje em Trajano de Moraes, na Praça Nilo de Sanha, comemorando os 131 anos de Trajano de Moraes. Primeiro, Nestor, quero agradecer a Deus, depois agradecer ao povo de Trajano de Moraes. Ter me conseguido dois mandatos de prefeito, depositou em mim essa confiança. Então, quero dizer ao povo de Trajano, continuarei firme e forte, lutando pela nossa terra, trabalhando firme com o nosso grupo de secretariado, com o nosso vereador. Feliz 131 anos de Trajano de Moraes, terra da ventania. Parabéns, prefeito, parabéns ao povo trajanense, muito obrigado em nome do portal Serra News. Muito obrigado. Eu quero trazer aqui, em nome dos madalenenses, as congratulações por esta querida terra, alcançar os seus 131 anos, sendo uma referência para a nossa região. Este município que teve o privilégio de oferecer grandes cidadãos da pátria brasileira. Somos muito gratos ao nosso bom Deus. Em perfeito, todos nós, filhos de uma região a qual conta com um município tão querido, tão próspero, com um povo tão hospitareiro, quanto o povo de Trajano de Moraes. De uma data tão importante como esta, que registra os 131 anos de emancipação político-administrativa, de uma terra que mora em nosso coração e que há de prosperar sobre as bênçãos de Deus. Dando sequência, envolvido o nosso ilustre, jovem e dinâmico, vice-prefeito Matias Mendes. Hoje é uma data muito especial para a gente, né? De 131 anos de emancipação do nosso município. Município esse, qual canto amamos. Só que hoje nós comemoramos com um sabor a mais. Hoje nós estamos retomando todas as atividades festivas do nosso município. Quero dizer a vocês que eu, o prefeito, toda a nossa equipe técnica, estamos trabalhando muito por nosso município para cada dia mais fazer com que seja um lugar melhor para se morar e se viver. Agradecer a presença dos músicos que compõem a nossa banda, que alguns também moram fora do município, mas tem o seu coração, o seu trabalho aqui. Agradecer aos colegas secretários, agradecer à população presente, agradecer ao nosso padre Sérgio, agradecer ao pastor Dabir, aos senhores vereadores, ao nosso querido Galo, ao ministro Lopes. Eu quero, de verdade, dizer que a gente tem muita satisfação, muito prazer, e mais que isso, muito orgulho de ter, pelo segundo mandato, um jovem prefeito que olha a sua comunidade como tem olhado o nosso prefeito, Rodrigo Freire Viano. Agradecer primeiro a Deus e quero convidar para estar aqui do meu lado a minha esposa Juliana, minha filha Júlia e minha filha Sofia. É o sexto aniversário que comemoro com o prefeito das terras de Antalya. Quero assim chamar carinhosamente a nossa amada Trajana de Moraes. Quero dizer que, não vou chamar de difícil, mas é um grande desafio. O maior dos desafios é conciliar a administração com política. Não é fácil você fazer política e a administração andarem juntos. Estamos lá para acertar. Às vezes encerramos, mas toda a intenção nossa é sempre estar acertando. Nós fomos aí no último município do Brasil para ter o primeiro caso de Covid-19. Agimos muito rápido no início e, graças a Deus, conseguimos controlar bem. Infelizmente, tivemos óbito, queramos solidarizar todas as famílias, perderam pessoas aqui no nosso município. Dizeram o seguinte, esse ano, a comemoração do aniversário do nosso município, pensando em aquecer a economia local, em dar as mãos ao nosso comerciante, aos nossos empreendedores. Várias pessoas se reinventaram com essa pandemia. Então, nós, na comemoração dos 131 anos do Trajano de Moraes, eu disse o seguinte, que é todos os comerciantes somente de Trajano com o Comércio, na Praça, nos dias de efetividade. Nós precisamos dar as mãos a essas pessoas, nós precisamos que os recursos fiquem aqui no nosso município. Então, será assim, vamos, com criatividade, formatando esse tipo de atitude daqui para frente, e assim será, Trajano de Moraes, crescendo. Quero dizer aos senhores, a luta continua. Quero agradecer a Deus, né, pelo segundo mandato. Quero agradecer a Deus com toda a bênção. Quero pedir a Deus que olhe para o nosso município. Quero pedir a Deus que algumas pessoas que Trajano de Moraes continuam firmes e fortes. Estaremos lutando dia a dia, mesmo com toda a dificuldade, para fazer o município cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Feliz 131 anos Trajano de Moraes. Tá aí, ouvimos as falas do prefeito Rodrigo Viana em comemoração aos 131 anos de Trajano de Moraes. Nós gostaríamos de encerrar com um minuto de silêncio, embora eu quebre esse protocolo, que ele reflete lá atrás, mas homenageando essas perdas que serão inestimáveis pelo evento. A gente aguarda os pocados e fogos, e aí a gente termina o evento solene, homenageando os familiares da Thelma, a professora e diretora Thelma, e o nosso querido Jorge Blanchão e seus familiares. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao nosso excelentíssimo prefeito, ao nosso vice-prefeito, obrigado a todos aqueles, e de uma forma ou de outra, dão o seu pouquinho para uma Trajano melhor. Vamos em um minuto de silêncio, em homenagem à nossa saudosa Thelma, professora e diretora da Escola de Serra das Almas, e ao nosso querido Jorge Blanchão. Com seus familiares, o nosso eterno abraço e nosso minuto de silêncio. Obrigado a todos e a gente se vê. E aí, tivemos todos os acordos da sociedade musical trajanense, parabéns a Trajano e Moraes, pelos 131 anos de uma situação política e administrativa, cuja data com morada nesta segunda-feira, 25 de abril de 2022, hein? Com a imagem de Nestor Lopes. Moraes 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 Mora Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal